Quarto Distrito Policial Conjunto Parque Piauí E aqui comparece para conversar com o delegado Anchieta Uma mãe que está desesperada Olha aqui a dona Antônia Essa senhora tem um filho que é usuário de drogas Já foi preso três vezes E sabe o que está acontecendo com ela? Ela está preocupada porque ele está sendo ameaçado de morte Quem é que está ameaçando teu filho? O povo lá da quadra 108 ameaçando meu filho Quiseram matar ele, quiseram passar o carro por cima dele Aí vive me ameaçando E a senhora está com medo? Não, não estou com medo Ah, não está com medo não? Não, eles podem me ameaçar, eles podem ler em casa, Antônio Que eu não tenho medo Agora se eles fazerem alguma coisa com meu filho Meu filho não presta, eles vão se ver Eles vão se ver comigo Mas a senhora afirma que o seu filho é usuário Meu filho é usuário Já foi preso Já foi preso três vezes Ele mora só porque eu tenho medo Eu abadonei a casa, porque eu tenho medo dele A senhora abandonou a casa com medo do próprio filho? Com medo do próprio filho Mas com os que estão ameaçando eu e ele, eu não tenho um pico Quer dizer, a senhora tem medo do seu filho Mas não tem medo de quem está ameaçando o seu filho? Não tenho medo de quem está ameaçando o meu filho E nem eu, porque eles estão me acaluniando Então está aí essa senhora que vem Ela que vem aqui à polícia Pedir proteção porque estão ameaçando o filho dela de morte O filho que já foi preso três vezes E é usuário de droga A história dessa mãe Mostra ela mais uma vez A história dela Na lente Então na tela da TV Antena Dez A menina A menina